Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Deus abençoe você que acompanha o programa Gotas de Misericórdia, que alegria mais uma vez poder rezar com você, já no início desta semana, implorando a misericórdia de Deus. Hoje vamos rezar juntos o número 303 do diário de Santa Faustina, que nos diz assim. Um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes, e só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se tornar o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá de purificar em nós, e o sofrimento deixará de ser sofrimento para nós, Pela graça de Deus, agora recebi uma tal disposição de coração, que nunca sou tão feliz quando sofro por Jesus, a quem amo, com cada pulsar do coração. Um dia, ao passar por um grande sofrimento, deixei o meu trabalho e fui ter com Jesus, pedindo que me concedesse sua força. Depois de uma breve oração, voltei ao trabalho cheia de entusiasmo e alegria. Através desse trecho do diário de Santa Faustina, que estamos meditando hoje, somos motivados por ela a, de fato, viver o amor, seja nas pequenas ou nas grandes coisas que formos fazer ao longo desse dia. O amor é a virtude, o dom que dá sentido, não só à nossa vida, mas a tudo aquilo que faz parte do nosso ser, da nossa missão, do nosso convívio com as pessoas, seja no trabalho, seja na nossa casa, na nossa família. Peçamos hoje esta graça a cada um de nós, que o nosso coração, de fato, se encha tanto desse amor por Jesus, que tudo na nossa vida vai ter sentido, inclusive o sofrimento. Como nos ensina hoje Santa Faustina, se no nosso coração amamos muito a Jesus, conseguiremos demonstrar isso a Ele, vivendo também os grandes sofrimentos. Que Santa Faustina interceda por nós e que o coração fiel de Jesus nos conceda a graça que tanto precisamos, de amá-lo cada dia mais e melhor. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós.